Olá, eu sou a Miss Masterom e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para vos mostrar o que eu comprei na Gamer Shop. Já repararam que eu ando com algumas modificações aqui no setup do canal? Eu ando a tentar mudar o máximo possível para ficar com uma qualidade muito melhor. Já adquiri, como vocês puderam ver nos vídeos anteriores, o bluietti, os fones, o teclado que a Color Master me mandou e o rato. Já tinha outras coisinhas antes. Eu agora estava a usar um monitor da LG aqui também, era uma televisãozinha, mas quer nem ver o que eu comprei. Está ao contrário. Comprei um monitor na Gamer Shop. O monitor ficou-me por 162,64€. Eu usei o código do meu namorado, que foi ele que disse, olha amorosa, o código do Tiago, que vai ficar aí na descrição para vocês usarem. Eu não tenho a parceria com a Gamer Shop. Simplesmente vos vim mostrar o ecrã que eu comprei para mostrar o update do meu setup. Demorou um dia, um dia, dois a chegar a casa, muito rápido mesmo, muito rápido. E o bento LED de 64 pulgadas. E eu queria abrir para vocês virem. Estão as caixas todas aqui em cima. Porque eu ando a mudar o setup, a mudar tudo, a ver se consigo mudar o máximo de coisas que conseguir hoje. Portanto, ainda vou ter um bom trabalho. Já para o outro lado, porque vocês não têm perversos. Vocês são perversos e não podem ver nada. Vocês não podem ver nada. Ok. Como é que eu vou tirar daqui sem fazer merda? Estão aqui os cabos do monitor, ok, tem que ver se eu quiser conseguir, né? Esporte do monitor. Aqui embaixo do monitor, também está aqui. Oh my God, essa coisa. Ok, ok, ok. Ih, sai caixa. Sai caixa. Ok. Não, olha lá. Mais caixa de faculdade, então. Mais um cabo. Eu não sei porque é que esses cabos estão funcionando, eu tenho que perceber. Traz um disco. Mas vai, eu vou ver o disco, para ver se tem. Use o manual, drivers. Ok. Um. Vejam. O tamanho do animal. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aqui atrás, bang. Vejam, um pouco mais do bicho. Oh my God. Tão foda-me lindo. Meu Deus do céu. Tão lindo. Eu estou ansiosa para ligar, portanto, eu vou ligar e já volto. Até já. E pronto, sol. Aqui está o monitor já montado. Muito lindo mesmo. Deixa-me acender a luz do meu cantear, para vocês verem melhor como é que ele está. Ok. Está aqui. Bang. Tive de montar isto tudo. Uns cabos. Os HDMI. Porque eu liguei o PC. Não podem ver. Então, tipo... Eu vou-vos mostrar agora... Eu vou-vos mostrar agora como é que está mais ou menos o meu setup. O meu setup está tipo assim. Assim. Tem aqui o meu computador, que é um Toshiba, que vai estar na descrição. Uma televisão. Uma telemóvel, que é um Samsung Galaxy S4. E tudo bonito, com uma capa toda XPTO. Uma tablet, que é um tablet da Biggie. É mesmo só para desarrascar, às vezes, para ver filmes, quando vou em viagens, sabe? Aqui está o meu teclado do kit Devastator. Está aqui, muito bonito. O meu rato Abok, que eu amo este rato. Não o troco por nada deste mundo. Um tapete, que é tudo da Color Master. Normalmente, o que está aqui é da Color Master. O meu tapete, que também é da Color Master. Os meus fones, que comprei no site da Razer, que vão estar na descrição também. O meu Blue Yetimus Blue Pizzas, lindo. O que mando para jogar FIFA. E a minha recente aqui são o ecrã. Está lindo, brutal. Eu estou tipo... Oh my God. Eu sinto-me barulhosa neste momento de conseguir ter, finalmente, o que eu queria, que era acabar o meu setup. A próxima coisa, que deverá aparecer aí, para melhorar ainda mais o setup, é um computador. Portanto, até lá, eu vou juntar para um lindo computador. Porque eu tenho o meu portátil. Isto é um portátil ligado HDMI por um cabo para o televisor. Mas eu queria mesmo, mesmo, era uma torre. Portanto, eu agora vou juntar para uma linda torre. A próxima update, vocês virem no canal, provavelmente vai ser um computador. Portanto, fiquem à espera disso. Os links de tudo vai estar na descrição. Até o link do ecrã de Game & Shop vai estar na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenham uma ótima semana. Beijinhos.